Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Haru, e você está no Mirai Reacts. E galera, vamos reagir aqui a Deus da Lua, Kokushibo, Demon Slayer do canal do Bazara. Isso aí galera, vamos dar uma olhada na hashtag rapidinho. Voz, letra, mix, master por Bazara, instrumental por Black, guitarras por Miroto, edição por Hanori, Nenhuma, Terp, barrealista, Ivo Irteck, thumbnail por Tega, ilustração por Karen Oliveira, e coral do último refrão feito por Nick Bo, Blaze, Tec, Hiroto e STJ. Nossa, muito legal, eu fico muito feliz de saber que o Bazara está voltando a postar vídeo. Eu gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele, fiquei com muita saudade que ele ficou um bom tempo sem postar. E assim, eu estou ansiosa para essa música, mas antes de reagir, me deixa aí seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem com seus amigos porque a sua ajuda é muito importante para a gente, tá bom? Então, me passa aqui na descrição que vão estar os canais parceiros e eles fazem react que nem a gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, também segue a gente lá no nosso Instagram, tá bom? Que é arroba miraierex, tem várias notícias, curiosidades e coisas bem maneiras para vocês pular, beleza? Então, vamos lá! Gostei do beat já, a parada bem oriental, bem legal. Nossa! Gostei do beat! Se você queria ser, Mel e a espada cheia, treinado eu achei que superaria sim! Só que no fim a marcada me aparece em mim, então por de enxergar cada sonho meu cair! Quem é tinha morri antes dos 30 então, logo eu morri! Mesmo treinado a minha vida inteira eu não te derrotaria, assim o corpo queimava em ódio. Morrar é tudo que eu peço e poder pra te matar Foi nada nesse mundo eu nem E eu não veio de aquele homem, me deu nova manhã Foi quem me tornou e o demônio, meu salvador Me tornei o superior, um só tentativa Irmão de morrer é pelo fio da minha cantã Entreguei minha alma, com o caminho que trilhei, não importa Vou te matar, agora eu posso Estamos destinados, sempre seremos o porco Nossa! Nossa! O que é isso? Nossa! 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 Eu não consegui Você realmente contraria as leis Mas pela idade morreu depois dos três Dezenas de anos se passaram Rosto de minha mulher e de meus filhos Eu não consigo me lembrar Mas o seu é claro como sou Raxias Cada tentativa sua é Vão Entenda Nunca chegará Temor Você não consegue me derrubar Se só rascarem meu kimono Nunca aqui irão me matar Mas eu estou aqui Dentro de você Algo que é meu Que eu sinto Então quer dizer Que é meu descendente Cê é uma pena Porque daqui você não sabe Será vir Mas há Que é difícil essas ouvir Com a espécie de força e sangue Se se banhar é meio esbado Ou seria rude da minha paz Então você é moleque que quiser Alimentar de demônios Não há motivos para eu permitir O time está só para toda a nossa raça, a vila por isso amém se encontro a você Sou de louco aqui, eu coloco até que um pouco saque e tímida O vento fosse a morte, mas não iria me matar Há 300 anos que não vejo alguém assim Mas pra chegar um zor, terão que passar por mim Peguei minha mão no meu caminho que treinei Não importa, Jesus, mata, agora eu posso Irmãos, estamos destinados, sempre seremos um pai Ele está rindo E o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está ajudando Ele ainda estava gravando Quando eu passei Resplor Resplor Nossa, esse filal, cara Que isso Agora essa guitarra Cara, tô impressionado com essa música Tinha que ser o Bazzara Tô de arrebentar aí, cara Que musicão, metalzão Muito maneiro, muito louco De ficar arrepiado demais, cara Assim, outro papo, tá ligado Eu tô aqui Babando, babando demais Porque tá realmente muito insano, né A gente já percebeu ali no início que ia ser Incrível por causa do Rockzão A gente já falou, caraca, que saudade de ser o Rockzão Do Bazzara, que é maneiro pra caramba, a gente puxa a beça Muita saudade Nossa, ele ficou realmente muito interessante, cara E uma curiosidade bem legal Que não foi o Bazzara que fez O instrumental, geralmente é ele que também faz O instrumental, mas não, foi o Black Que fez o instrumental com a guitarra do Hiroto, mano, isso é bem Bem interessante mesmo, tá Tive uma pausa ali No beat que foi muito interessante Foi bem legal, cara Uma pausa aí que foi muito certinha Muito legal Combinou muito com a música Lembrou, cara, parece que eu tava num show de metal Algo vivasso, assim Muito legal Realmente muito interessante, cara Gostei muito da mixagem Feita pelo próprio Bazzara, tá E o coral foi muito legal ali no final Fazendo ali um trabalhão insano Que eu adorei Parabéns, Fabiado Cara, o Bazzara, ele volta com tudo, né, cara E eu gostei muito da música Muito, muito A história como foi contada Realmente foi de uma forma muito boa Passou a vibe do personagem E que assim Eu amei essa edição Amei demais Com a parte, né, do Goku Shibo Mas eu achei interessante Que também teve muito glitch Né, aquelas partes Assim, acho que Eu achei muito glitch Eu achei bonito pra cara Eu adoro, né Eu gosto bastante E... Cara, parabéns a todo mundo Pela... A Karen pela ilustração Uma pega pela tongue Cara, esse coral Deu peso muito grande na música Muito grande Você ficou tipo Meu Deus! Nossa senhora Que isso, gente Tanta gente Dessa música Pois é E eu gostei muito Do final também Que teve Rezo pra amanhecer Aí terminou Aqueles falinhos Nossa, incrível Parabéns Bazzara E aí, quem vocês mandaram Galera, gostaram dessa música Do nosso react Se deixem o seu like Me inscrevam-se nesse canal Ativem o sininho Me esquece mesmo De compartilhar com os amigos Passem aqui na descrição O portal do Bazzara Lembrando que o link Do vídeo original Também vai estar aqui embaixo Também deixem aí O seu comentário Se vocês gostaram Dessa música E desse react Se vocês estão felizes Por Bazzara ter voltado A sua música Se vocês gostaram De como a história Do Coco Chico Foi passada E uma coisa interessante É que assim Eu sei que ele tem Descendente dele Mas eu nunca ouvi Uma música Que se refere A esposa e o filho dele Essa é a primeira vez Que eu ouço Essa menção A família dele E também Comentem se Também é só a primeira vez Tá? Também deixem aí A sua sugestão Para a sessão react Que eu não penso No sábado Ao meio-dia E que você pode aparecer Aqui no canal É isso aí galera Muito obrigado Que você esteja aqui com a gente Então um beijão para vocês Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau